E agora nós vamos continuar falando do meio ambiente. Nós mostramos ontem aqui em primeira mão sobre a situação da gameleira da Praça do Rosário, a Praça Getúlio Vargas, ali na Igreja do Rosário, que vândalos atearam fogo na noite de domingo na gameleira. Nós mostramos aqui, você acompanhou no Jornal da Cidade, e ontem, no início da noite, nós estivemos com o grupo Escoteiros de Paracatu, que fez um protesto, uma manifestação, ali próximo à gameleira. Segundo membros do grupo Escoteiros, é uma vida que Paracatu perde. Confira. Ao lado do que sobrou da gameleira, os membros do grupo Escoteiros protestaram e manifestaram indignações não só através de gestos, como também através de faixas e cartazes, com palavras e ilustrações. Esta faixa define um dos princípios dos escoteiros, que é preservar e defender o meio ambiente. Já este cartaz relembra os bons momentos que o grupo passou debaixo da árvore. A sombra deixava o ambiente fresco e propício para as reuniões semanais. Então é um movimento que trabalha muitos valores, espiritualidade, trabalha o caráter, trabalha o físico, o intelectual, e principalmente o amor à natureza, porque todas as nossas atividades devem ser ao ar livre, debaixo de uma árvore. O Baden Paul, que foi o nosso fundador do movimento Escoteiro, ele falava que para ter uma reunião Escoteiro não precisa ter um lugar muito bonito, basta ter uma árvore. E é pensando assim que nós estamos aqui, por isso nós estamos aqui. A árvore, com mais de 70 anos, embelezou e deu vida à Praça Getúlio Vargas, ao Largo do Rosário. Mas na noite deste último domingo, perdeu o encanto após vândalos atearem fogo. Para quem tem boas lembranças da gameleira, o sentimento é de tristeza e até mesmo de dor, com a perda de um bem querido. Essa árvore é muito importante para a gente, porque é praticamente a nossa sede. Todo sábado, de tarde, estamos aqui reunidos para fazer uma reunião, e aproveitar a sombra, né? E ela sempre foi muito importante para a gente, por causa dessa função na reunião. Agora dói ver a árvore nessa situação? Muito, dói muito, porque é horrível, né? O que as pessoas fizeram com ela, e era muito importante para a gente, a gente sempre estava aqui reunido, todo mundo junto, embaixo da sombra, fazer uma reunião. É muito triste, né? Lógico que a gente acaba lembrando da infância, eu que estudei aqui no Afonso Arinos, durante a minha infância, da primeira à quarta série, saía, brincava aqui no cipó da gameleira, então, a gente acordar com a notícia dessa é muito triste, né? E mais uma vez, o descaso das pessoas, com a natureza, né? A gente já está tendo problema também com a questão da água, né? Que muita gente culpa só a chuvas, que não é o caso, estragam-se matas ciliares, acabam-se com nascentes, e fazer o que fizeram com uma árvore dessa, de 70 anos, que é um cartão postal da cidade de Paracatu, que é uma árvore que traz uma sombra linda, maravilhosa, super gostosa aqui para essa Praça do Rosário, aqui em Paracatu, é realmente muito triste, e o sentimento que fica é que, provavelmente, mais uma vez, a gente não deve ter resolução desse caso, né? Tomara que dessa vez a gente descubra quem que fez esse crime, que cometeu esse crime, para que possa ser punido, porque fazer isso com a natureza, fazer isso com o cartão postal de Paracatu, realmente é lamentável, é um dia muito triste para a gente. É um sentimento de tristeza, uma indignação muito grande, que uma árvore dessa aqui, ela conta a história da nossa cidade. Quantos moradores já passaram por baixo dessa árvore aqui, tem histórias para contar dessa árvore? E hoje, infelizmente, a gente vê a vida de uma árvore, a vida de uma cidade indo embora, que essa árvore também conta a história dessa cidade. Deveria ser diferente, deveria estar plantando árvore, ao invés de destruir, né? Sim, deveria ser muito diferente, né? A cada árvore plantada seria um mundo melhor, e a cada árvore destruída é um mundo pior. Uma situação bem triste, né? Porque, igual, já participo do escoteiro há mais de 10 anos, estudei no Afonsarinos aqui, e ver que a árvore teve um fim trágico desse, por pessoas que não tiveram amor, não tiveram compaixão com a natureza, em meio à cidade também. Eu acho que foi um desrespeito tremendo que fizeram, pelo fato de que, como diz a lei escoteira, o escoteiro é amigo das plantas e dos animais, e que se depender da gente, a gente vai estar plantando outras árvores, a gente vai estar aí trabalhando, buscando, revitalizar a praça, revitalizar esse local onde é muito importante para nós. O assunto é tratado como crime ambiental e contra o patrimônio, e todos esperam que os responsáveis sejam identificados e punidos.